Então vamos agora. Pra quem? Quem vem? Adivinha. Conceição! Começa agora para todo o Brasil. Foca na economia! Cadê a vinheta? Foca! Foca! Foca na economia! Muito obrigado. Muito bem, Emílio. Hoje temos... Você estava falando lá das passagens que o Cuba, o Márcio França, anunciou. Você sabe que hoje, num pronunciamento, o Lula ficou muito chateado com isso. O Lula? É, porque ele falou assim, nenhum ministro, nenhum, pode anunciar medidas sem consultar a Casa Civil. Basicamente ele falou, quem manda aqui sou eu e as ideias todas têm que ser validadas por mim ou pelo Rui Costa e ninguém pode ficar dando novidade. Entendi. Pois é, o Haddad, ele está com o arcabouço fiscal que ninguém sabe o que que tem. Nem ele. Nem... Ele fala que ele sabe, mas... Ele não sabe também. Ele falou que já passou pro Alckmin, já passou pra Tebbit, só que ele só vai mostrar para as pessoas depois que o Lula der a benção dele. A benção... Você já pegou benção? Deixa a benção. Eles estão há quatro meses fazendo isso. Outubro. Quando começou a eleição? Que a gente estava lá, quem é o... Outubro. Quem é o Guedes do... Outubro. Isso foi bem antes. Então, mas quando foi isso aí? Outubro? Bem antes. Eu nem lembro. A eleição foi em outubro. A eleição foi em outubro. Não, vai lá. Põe em outubro, vai. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se o cara não fez em cinco meses... Ou ele é incompetente. Não, mas nunca duvide da incompetência. Não, isso nunca. Nunca foi azar. Nunca foi azar. Sempre foi incompetente. O azar não fez isso. É boa essa camiseta. Nunca foi azar. Nunca foi azar. Agora, ele falou duas coisas. Ele falou duas coisas interessantes. A primeira que ele falou que não tem nenhuma ideia de criar a CPMF. Que é um... Seria uma coisa catastrófica, né? Você criar mais um imposto. E a outra que ele não vai mexer nas regras do simples. Outra notícia que eu até mandei para o Zuckerberg, que gosta muito do assunto. Você conhece Dranguet em Reville? A regra do simples é da firma, né? Da empresa. Ele não vai mexer nisso aí. Não vai. Mas é porque o governo tem data para fazer a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias. E eles querem... O Lula vai para a China. Lula vai para a China. Eles querem, pelo menos, propor isso antes da viagem do Lula. Mas são duas coisas, né? Tem o acaboço fiscal, que precisa ser feito. Porque tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E tem a reforma tributária, que ainda não tem consenso. Que vai ser aquela que ele chora lá. Da reforma tributária, eles estão falando para votar em outubro. Enquanto isso, você tem aquele... Eu gosto quando os comentaristas chamam capital político. Que, na verdade, é você fazer agrados pela lei. Muitas vezes não é ilegal para o cara votar no que você quer. Então fala, Emílio... O que você está precisando? Você não gostaria de um orçamento de um bilhão para o programa Pânico? Você fala, ah, gostaria. Interessante. Seria bom um orçamento. E aí, isso. Mas, e agora mudando de assunto. Tem a cidade... Fica no litoral norte da França de Reville. 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 E aconteceu uma coisa interessante. Alguma mercadoria desviou. E a polícia encontrou 800 quilos de cocaína. E precisou de um trator para atirar a polícia lá. Só que continuou desovando cocaína que ninguém sabe de onde veio e por quê. Que são os mares revoltos. E aí, apareceu um monte de jovens encapuzados tentando encontrar. Já foram achados mais de duas toneladas. 800 quilos da primeira vez e duas toneladas. E adivinha de onde vem a cocaína? Brasilioca. Brasólia. Do Brasil, claro. Porque tem um colete de salva-vidas meio grudado. E o colete de salva-vidas está em português. Então, alguma relação com o Brasil tem. A cocaína que vai para a Europa, ela vai do Brasil. É do Brasil? É do Brasil. Eu achei que era da Colômbia. Não. É Colômbia, Brasil, Brasil, Europa. É uma triangulação. É. Não é, Zuzu? Eu não conheço a cocaína. Eu sou cocaína. Nunca usei a Colômbia. Para saber também. Sabe tudo. Eu frequentava. Sabe tudo e mais um pouco. Não sabia. Nunca frequentei festa. É, os jovens falam que assim, é como uma chance de ficar milionário. Porque um quilo de cocaína, segundo a reportagem do UOL Internacional, pode ser vendido entre 360 mil reais e 930 mil reais. É assim, ó. Um quilo de pó que o cara compra em Bogotá, 2 mil dólares. Passou para o México, 7 mil dólares. Do México para os Estados Unidos, já vale 30 mil dólares. Europa, vale 50 mil dólares. Aqui está falando de 70, 180 mil dólares. Eu sabia, né? Valorizou bem, né? Eu sou antigo. Você tem que saber se é fuga, 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 é inflação. É o jeito mais rápido de você ganhar dinheiro é esse. É o zero. Você compra por dois e vende por 70. Mas tem um risco, né? Tem, se é por pego, se é preso. Tem um risco muito grande, é. Muito bem. Dito isso, professor, muito obrigado pelas informações.